Saudade Um castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio total E isso é mal Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você E vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você E vontade de te ver Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo Do teu jeito Do teu jeito felino Vai e vem Vai e vem Vai e vem Tchau 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 Tchau